Fala galera, tudo beleza com vocês? Aqui é Matheus Soriano, se você curte jogos e coleções, se inscreva no canal, não esqueça do like, compartilhe com os amigos que curtem esse tipo de conteúdo e bora pro jogo de hoje. Hoje galera, estou trazendo a continuação da nossa série de Unuspin, já expliquei pra vocês, fazendo um unboxing, olha inclusive tem até um plástico aqui, eu já fiz um unboxing, hoje vai ser o primeiro episódio, no caso da simulação, então vai ser jogando Unuspin para duas pessoas. Eu sei que tem muita gente aí que pede e tal, por isso é que eu resolvi trazer, beleza galera? Então vamos começar, lembrando, hoje vai ser apenas para dois jogadores, certo galera? Vou embaralhar aqui, certo? E vamos começar a distribuição aqui, vamos fazer aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para o primeiro jogador, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para o segundo jogador, beleza galera? Lembrando, o bolo de compras tem que ficar aqui, certo galera? E aqui no caso vai ficar o bolo de descarte, eu fiz um vídeo até explicando sobre isso. E aí galera, vamos deixar isso assim, e as cartas eu vou deixar aqui, vou até ajustar a luz para cá, vamos deixar as cartas aqui desse jogador, mas como vocês já sabem, as cartas não podem ser assim reveladas, cada jogador vai ter que saber a carta que tem, beleza? Não pode saber a carta do outro jogador. Então vamos lá galera, vamos começar, a não ser que caia em uma casa aqui. Vamos lá, o primeiro jogador, vai ser esse aqui como sempre, né gente? Vamos lá, ele já pega a primeira carta do monte e põe na carta de descarte, na carta aqui de descarte. Bom, então é um 2 aí, spin. Spin galera, como eu já expliquei para vocês, devido a esse redemoinha aqui, tá? A chamada de carta spin. Então vamos lá galera, já botou esse aqui, ele vai ter que jogar um 2, tá? De outra cor, ou um verde, beleza? Pode ser a mesma cor também. Vamos supor que ele jogue, não sei, vamos supor que ele jogue o 2, ó, com esse redemoinha aqui, beleza? O 2 spin. Então jogou. Bom, o que que vai acontecer? Como eu já expliquei para vocês, toda vez que alguém jogar a carta spin, o outro jogador vai ter que girar aqui a roleta, beleza? Então vamos lá, o segundo jogador agora vai girar aqui a roleta, vamos ver. Bom, caiu na casa aqui, ó, essa casa aqui, beleza? Essa galera, já tinha até explicado para vocês, no caso, né, ela se chama comprar azul, ou seja, o jogador, né, o próximo jogador, deve comprar cartas do monte até encontrar uma carta azul. Então vamos lá galera, ele vai ter que continuar comprando, né, esse aqui, porque aqui ele girou, beleza? Então esse aqui vai ter que comprar. Então vamos lá, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ó, finalmente galera, finalmente ele conseguiu comprar uma carta azul, beleza galera? Bom, como vocês podem ver galera, olha, ele agora ficou cheio aqui de cartas, né, olha aí o tanto de cartas que o cara já tem, beleza? Bom, é assim que faz, beleza? É assim que funciona. E aí após comprar, galera, ele perde a vez, tá, ele não pode, não pode jogar novamente, é o que diz no manual, que aí ele perde, ele não, ele vai ter que ficar com as cartas, tá, que comprar, ele não pode descartar, beleza? Beleza? Então vamos lá, vamos passar para o próximo jogador. Aqui ele vai ter que jogar um, 2, né, de outra cor, ou então amarelo. Vamos supor que ele jogue mais 2, ó, amarelo, e aí faz com que esse jogador compre mais 2 cartas e não jogue, beleza? Bom, aquele jogador vai jogar de novo, vamos supor que ele jogue o 5 amarelo, tá? Bom, agora esse aqui vai poder jogar, beleza? Então, galera, ele vai jogar também, ó, o 5 carta spin, ó, que tem o redemo in, e agora vai fazer com que aquele jogador novamente gire a roleta. Então vamos lá, ele vai girar. Ó, girou, caiu na casa, no caso, gente, é, compra vermelho, ou seja, esse jogador vai ter que continuar comprando cartas até encontrar uma carta de cor vermelha. Então vamos lá, 1, 2, ó, 3, ele encontrou uma carta vermelha, beleza? Ele não precisa comprar mais, certo? Lembrando, para não haver roubo aqui, ele tem que mostrar para o jogador que conseguiu aquela carta vermelha. Beleza, galera? Bom, vamos lá então. Aquele jogador vai jogar novamente, ele não tem carta para jogar, então ele compra. Ó, não dá para jogar ainda. Voltou para esse jogador, ele pode jogar aqui uma carta de cor amarela. Então vamos supor que ele jogue o 6 amarelo. Bom, aquele não dá para jogar. Comprou uma carta, vai jogar o 2 amarelo. Esse aqui, galera, vai jogar o 4, ó, 4, que é uma carta spin. Então jogou, vai fazer com que aquele novamente gire a roleta. Então ele vai girar, vamos lá. Ó, girou a roleta, galera, como vocês podem ver, caiu nessa casa aqui. Nessa casa, galera, é a casa, no caso, mostrar a mão. Então o que vai acontecer? Todos os jogadores vão ter que revelar as cartas. Então vamos supor que eles revelaram, tá? Esse jogador aqui mostrou as cartas para aquele, beleza? As suas cartas. E aquele jogador mostrou as suas cartas para esse aqui. Beleza, galera? Então o jogo foi basicamente assim. Tá, então ele já jogou. Então volta para esse jogador aqui, porque ele já tirou a roleta, beleza? Então esse jogador aqui, ó, vai ter que acompanhar a cor. Então ele vai jogar agora um 4 amarelo. Aquele não tem jogo. Então ele compra, ó, tem um amarelo, jogou. Ainda não é carta spin. Bom, voltou para esse, aí você vai jogar um 8 amarelo. Aquele não tem carta. Não tem combinação. Comprou, ó, tem um 8 azul. Jogou. Também não é carta spin. Bom, esse aqui, galera, vai ter que jogar um 8 ou azul. E ele tem, né? Ele tem aqui o 4, ó, que é o carta spin, ó. Como vocês podem ver, ó, no azul dá para perceber mais pela câmera. Então ele tem a carta spin no carro. Ele tem a casa carta spin, beleza? Então ele jogou a carta spin, esse jogador. Vai fazer com que ele novamente gire a roleta. Ó, girou. Bom, galera, o que vai acontecer? Essa casa aqui é chamada de guerra, tá? Casa guerra. Essa casa é o seguinte. Os jogadores vão ter que mostrar a carta de maior valor que eles possuem, beleza? E aquele que tiver maior valor, descarta. Então vamos lá. A carta de maior valor desse jogador aqui, obviamente, é o mais 4, beleza? Porque o mais 4 aqui vale 50 pontos. Eu já até comentei sobre isso. Então esse jogador vai revelar essa carta, tá? E aquele jogador, a carta de maior valor dele, no caso, seria mais 2, né? Comprar 2, que só vale 20. Então eles põem assim, ó. Obviamente, esse jogador aqui venceu. Porque seria 50 contra 20, tá? É a pontuação aqui dessas cartas. Bom, como esse jogador venceu, ele pode descartar essa carta, certo? Esse jogador não vai poder descartar. E aí ele vai escolher agora a cor. Vai escolher amarelo. Tá? E vai fazer com que ele compre 4 cartas. Vamos lá. 1, 2, 3 e 4. Beleza, galera? Bom, então ele já compra aí, ó. 4 cartas e não joga. Certo, galerita? Bom, sendo assim, esse jogador aqui vai voltar a jogar novamente. E aí, galera, ele vai jogar, como ele falou, o amarelo. Então ele vai jogar com mais 2 amarelo. Beleza? E vai fazer com que aquele compre mais 2 cartas e não jogue. Certo? Bom, voltou pra esse. Ele vai jogar agora um 7 amarelo. Certo? Bom, aquele jogador pode jogar o 7 azul ou um 3 amarelo. Vamos supor que ele jogue um 3 amarelo. Esse aqui, galera, vai jogar, ó. Um 7 da mesma cor. Beleza? Bom, aquele, galera, não tem amarelo. Porém, ele tem o 7 azul. Certo? Então ele vai jogar aqui, ó. O 7 azul. Ainda não é uma carta spin. Esse aqui vai jogar um 4 azul. Beleza? Aquele, galera, não tem o 4 e não tem azul. Então ele compra. Ó, continua não tendo. Não joga. Voltou pra esse, ó. Vai jogar o 7 azul. Aquele não tem o 7 e não tem azul. Ele compra novamente, ó. Não joga. Esse aqui, galera, ele também não tem. Porém, ele pode jogar o Coringa, né? Coringa comprar mais 4. Então jogou, ó. Vai fazer com que aquele compre 4 cartas. 1, 2, 3 e 4. Certo, galerita? Então, ó. Ele vai comprar aí, ó. 4 cartas. E não joga. Ele vai escolher a cor verde. Vai jogar aí... Vamos supor que ele escolha o vermelho. Beleza? Pra fazer aquele comprar mais 2 cartas e não jogar. Bom, ele vai jogar de novo. Jogou o 8 vermelho. Bom, aquele agora vai poder jogar. Então ele vai fazer o seguinte. Ele já vai começar atacando com mais 2. Ó, comprar mais 2. Vai fazer com que esse compre 2 cartas. E não jogue. E ele vai utilizar aqui, ó. O inverso. Uma vez. Duas vezes. Vai jogar o bloqueio. E ainda vai jogar o outro bloqueio. E vai poder jogar mais uma vez. Então vamos supor que ele jogue agora o 3, ó. Carta Spin. Que tem o Redemo In. Então jogou. Tá? Agora esse jogador vai ter que girar a roleta. Então vamos lá. Ele girou. Bom, caiu na casa, galera. Trocar cartas. Ou seja, esse jogador acabou se prejudicando aqui. Como eu disse pra vocês. Às vezes pode ajudar ou não. Então, galera. As cartas desse jogador vão ter que ir pra aquele, tá? Pra aquele jogador. E as cartas daquele jogador virão pra esse aqui. Beleza? Vamos pegando aqui, galera. Uma por uma. Todas as cartas desse jogador. Daquele eu já levei pra lá. Então vamos lá. A gente já põe aqui, ó. Olha. Olha. Ele se deu mal aqui, galera. O que vocês já... Deixa aí nos comentários, galera. Beleza? Bom, esse aqui, ó. Ele vai deixar aí. Acabou se dando bem, né? Bom. O que que vai acontecer? Esse aqui jogou, não foi isso? Então é a vez daquele. Porque esse já girou. Ele tem que acompanhar essa cor aqui. Só que ele não tem, ó. Então ele compra. Ó. Continua não tendo. Não joga. Voltou pra esse, ó. Ele vai jogar. Mais uma carta espinha. E aí vai fazer com que aqui ele gire. Vamos lá. Vai vir gerar a roleta. Ó. Novamente, essa carta aqui faz com que todos os jogadores revelem suas cartas. Então aqui, ó. Eles vão revelar. Esse jogador revelou suas cartas. Beleza? E aquele jogador também revelou suas cartas. Tá? Mas como esse aqui jogou, por último, jogando o Spin, aqui ele vai poder jogar. Então ele vai jogar aqui o 2, verde. Beleza? E esse aqui vai jogar o 5, verde. Aqui ele vai jogar o 6, ó. E esse vai jogar o 5, verde. Que é uma carta Spin. E ele vai fazer aquele girar. Ele vai girar. Bom. Novamente, caiu naquela casa guerra. Tá? Então, os jogadores vão ter que revelar. Mostrar as cartas de maior valor. Esse aqui é maior de valor, galera. É o 9. Beleza? E aquele ali, ele vai usar o bloqueio. Bom. Nesse caso, galera. A carta de bloqueio, que é a carta Pula. Ela vale 20 pontos. E o 9 vale 9 pontos. Então aquele jogador venceu. Por ele ter vencido, ele pode descartar já essa carta, tá galera? Independentemente da cor, não. Ele já pode descartar. E esse aqui não descarta. Bom. Como ele descartou essa carta, ele bloqueia o próximo jogador. Ele vai fazer o seguinte. Vai jogar o inverso. Novamente jogou o inverso. Vai falar 1 e vai jogar o 6 amarelo. Beleza? Bom. Esse aqui, galera. Não tem o 6. Tá? E não tem amarelo. Então ele compra. Ó. Tem um bloqueio. Bloqueia aquele jogador. Ele vai poder jogar de novo. Mas não tem uma carta. Ele compra mais uma. Ó. Vai jogar o 0 amarelo. Aqui ele não tem uma carta amarela, galera. Ele compra. Ó. Jogo de amarelo. Vai falar 1 novamente. Esse aqui, ó. Vai jogar o 9. Amarelo. Vermelho. E aquele não pode jogar. Então ele compra mais uma carta. Tem o 9 amarelo. Vai falar 1. Jogou. Esse aqui, galera. Por sinal. Tem o 9. Vermelho. Beleza? E aquele, ó. Não pode jogar. Comprou. Tem o 9 verde. Vai falar 1. Jogou. Esse aqui, por sua vez. Vai jogar o 8. O 8 verde. E aquele, galera. Por sua vez. Ele bate o jogo. Porque ele venceu. Tá, galera? Então foi esse, gente. A simulação aí. Jogando Unispim para duas pessoas. Deixe nos comentários o que você achou desse jogo, tá? Eu achei bem interessante. Eu pretendo trazer mais simulações desse jogo. Deixe nos comentários se você também gostou desse, tá? Ou de outros. E vou ficando por aqui, galera. Fui que fui. Bye-bye. Tchau.